Estão abertas as inscrições para o curso gratuito Economia de Francisco e Clara Recepção no Brasil da Proposta do Papa O curso será realizado pela plataforma Teams e vai abordar a visão e proposta do Papa Francisco sobre a nova economia global Os encontros começam no dia 29 e seguem por três semanas sempre na sexta-feira às 7 horas da noite O participante receberá certificado de 12 horas complementares Mais informações pelo telefone 3309-6181